Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Akin, vamos apresentar vocês comigo Vamos continuar a nossa campanha aqui, deixa as coisas acontecerem, eu estou construindo várias coisas aqui nesse momento E só porque eu falei, alguém terminou a missão de construção, vamos achar mais alguma coisa que nós queiramos minerar, galera Isso aqui parece um lugar bem... uou, holy crow Beleza, deixa eu só ver onde você está, se você estiver muito longe, não adianta Tá, não está tão... eu não considero isso aqui extremamente longe, tá, isso aqui definitivamente dá para ser minerado Então vamos mandar a nossa nave de construção aqui, venha você, por favor, clica aqui, build Isso aqui, deixa eu só garantir, ossalia, necrosstone e emeris, emeris crystal é recurso normal, né, estratégico, sim, ok Então, por favor, você venha para cá, build, eu quero um ore station aqui, tá Por favor, construa a ore station aqui, legal o que rolou New Science Academy, legal, legal Lá em Wacardia, muito bom, sabe o que isso significa, galera? Significa... mais pesquisa Aham, mais pesquisa, yes Aham, inclusive eu acho que com isso, né, abre porta aqui para a gente construir nossa próxima wonder A gente está ali em 2%, a Casidor Weapon Facility Aham, eventualmente depois nós queremos também a Armored Factory Que eu não me lembro o que que faz, mas constrói aí que deve ser bom Constrói aí que deve ser bom Nosso Cash Flow está bem interessante também Uma... nossa colony ship terminou Mais uma... mais um lugar para a gente colonizar, hein, galera Aham, adora Deixa eu clicar aqui Vamos ver os melhores lugares em Cadia 2 Cadia 2 está aqui dentro do sistema, certo? Está aqui, exato, então Por favor, colony ship Cadê você? colony ship Venha aqui para Cadia 2 Venha para cá e só vem Vem para a biometria aqui, vem Vem Vamos ver Chegou? E aí? Chegou? E aí? Vamos Só vai Deu certo ou não? Pronto, yes Cadia 2 está sendo colonizado nesse momento, tá? Cadia 2 está zerada a taxa, que é exatamente o que nós queremos E esse cara aqui Deixa eu pensar aqui do que que nós vamos colocar, galera, o nome dele Aham Esse cara aqui Vai ser o senhor Felipe Ciri Pronto Cidade do Felipe aqui Está feita Felipe, seja bem-vindo a bordo Para quem não sabe, o Felipe também é um dos apoiadores aqui do canal, tá bom, galera? Aham Você está com vários recursos bem interessantes aqui, né? Inclusive Vamos construir aqui uma Cadê? Medium Space Port Mas nós vamos usar a mais cara, tá? Colony Land aqui mais cara Porque Eu vou deixar ela que ele tem o Death Ray aí Não tem problema não Agora deixa eu ver essas outras coisas aqui que eu confesso que eu não reparei Tem um Captain Para a nossa Para um dos Destroyers, tá? Ok E você completou o que? Aceleração Aceleration Construction Muito interessante E agora está indo para Damaged Control Perfeito, ok Tá? Mais do que bom para a gente isso aí Tá? Mais do que bom Você está sem missão Terminou aqui Ainda bem que eu olhei Porque realmente me passou batido Vamos ver se tem mais algum lugar aqui que valeria a pena Você Tá bom Vamos ver se você está longe Espero que não 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 Você está do lado dos nossos inimigos Você está longe Ah É melhor olhar por aqui galera Que fica mais fácil de olhar essas coisas, tá? Tem uma Galette Storm aqui em cima Que poderia ser um ponto de reabastecimento Não é verdade Ah Isso aqui está lá do outro lado do universo Cara Muitas vezes encontrar bons Suppliers É Não é uma coisa tão fácil, tá? Isso aqui tem Caslon Tem isso aqui E tem isso aqui Esse lugar aqui não é ruim Porque serve de ponto de reabastecimento, tá galera? Então Sim Nós queremos Ah Colocar uma gas station aqui Ah Cadê nosso amigo? Você, por favor Gas station não tem problema Eu tenho um monte, tá galera? Assim Não faz mal mesmo Eu quero uma gas station aqui, por favor Ok Deixa eu olhar aqui manualmente os outros Planetinhas Ah Isso aqui é uma gas station melhor Ah Ah É que aqui tem mais recursos, né? Quarenta, cento, quase cento, mais de cento e cinquenta por cento Isso aqui é cento e trinta, isso aqui Tá bom, eu posso fazer as duas Não tem problema Acho que talvez as duas ali valha a pena, galera É sempre importante É sempre legal, tá? Fazer esses cliques Justamente por isso Nem tudo você vai achar aqui rapidamente Aí você pega o primeiro Ah Contudo Provavelmente Se você sair clicando no seu sistema Você Nos seus planetas que você explorou Você vai acabar encontrando algum lugar que seria mais interessante Você está sem missão Interessante Ah E você também está quase sem combustível Deixa eu ver quão longe você está Não muito longe, tá bom Ah Vá reabastecer Por favor Vamos clicar aqui com o botão direito Por favor Vá reabastecer no ponto mais próximo Qual que é o ponto mais próximo? Pera What? Eu tenho uma base aqui Ah, esses caras são meus brothers Esses Chandas aqui Não, são independentes Como que você vai abastecer aqui? Não faz sentido Tá, eu quero ver como que isso vai funcionar Eu realmente quero ver O que que você vai fazer? Eu mandei você reabastecer Você está chegando aqui Você vai usar isso aqui de boa Uma Mais uma Mais uma questão Que é um chip terminal Mas eu quero ver isso aqui Ah, isso aqui é a base dos piratas Não Os piratas estão fazendo bullying com esses caras É isso que está acontecendo aqui Ok Você chegou lá E você conseguiu reabastecer Uau Eu consegui reabastecer Interessante Research bônus no Fast Jump Hyper Drives Ah, quando eu fiz desassembly naquela Naquela nossa nave né Que nós encontramos Isso significa galera Que isso aqui ó Cadê? Fast Fusion Hyper Drive Cadê isso? Não deveria estar por aqui? I don't know Deveria estar por aqui Não é isso? Advanced Medicines, ok? Fast Jump Hyper Drives Sei lá galera Deveria estar por aqui Energy Deveria ter sido aqui Mas eu não estou vendo pelo menos É, talvez tenha sido alguma outra Ah, isso aqui não Isso aqui é Jump Sequence Realmente eu não sei É, talvez Talvez quando nós pesquisarmos essas coisas Sejam alguns da frente Eu sinceramente não sei Por que que não aparece? Ah, beleza, beleza, beleza Nossa nave de construção Terminou a missão, certo? Perfeito Ah, essa nave de construção aqui Tá indo pra um planeta interessante Salve o engano Onde nós gostaríamos inclusive De minerar do lado, certo? Tinha outra Gas Station aqui Ok De fato tem Vamos pegar ela também galera Gas Station Como eu já disse pra vocês Não tem problema nenhum Você Tem um pouco a mais, tá? Combustível sempre é uma coisa que você quer No seu planeta Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso sistema Se tem alguma coisa Aliás, não No nosso Planner Se tem algum recurso que está fazendo falta, tá? Eu quero o Research Todos os recursos Prioridade do Império Na verdade Tem Na verdade por algum motivo Ele está dizendo que tem Isso aqui está correto? Ah não, ok Não, está correto mesmo Uau Que coisa Vamos olhar os com menores distância Em que há Não faz sentido Porque em que há What? Não entendi Porque aqui em Adia galera Em que Adia nós estamos minerando lá Exploration Ship Terminou a missão Beleza, peraí Deixa eu entender isso aqui galera Isso aqui é importante Pelo meu Império Ok, todos os recursos Aqui em que Adia Aqui em que Adia Vamos selecionar aqui Que Adia 7 Aqui Nem tem Recursos tão bons assim Por que que você quer minerar isso aqui? What? O Planner está loucão? Não faz nem sentido cara E Um outro jeito De ver isso Por exemplo Estou tendo dificuldades Usando o Planner aqui Não sei se ele bugou Ou se Eu marquei alguma coisa Que eu não deveria ter marcado O fato é O fato é galera Uma das outras maneiras De você ver Se você precisa Daquele recurso ou não É você vem aqui E faz o Sort Por Price Por exemplo Yarras Marb Kaguar Fur Tá? São coisas interessantes Se obter Assim como Cara eu ainda não peguei Vodcom Tá bom A gente vai atrás disso Falajan Spice Essas coisas aqui Que estão em 3.3 Tá vendo galera? São coisas que eu poderia ter Alguma fonte Tem coisas aqui Que eu tenho mais de uma fonte Por exemplo Krypton eu tenho 5 Elyon eu tenho 10 Tyderius 4 Kessler eu tenho 7 Fontes E tudo bem Você tem várias fontes O importante É ter fontes também De outros tipos de recursos Então como que a gente faz isso galera? Nós podemos vir aqui ó E procurar o Yarras Yarras Por enquanto eu não sei De nenhum lugar Que tenha ele Tá vendo? Enfim Não tem muito o que fazer Deixa eu achar o Karras Aqui Que é uma das coisas Que nós estamos precisando ali também Cadê? É... Não Kaguar Fur Não Também não sei Agora Vodcall Por exemplo Vodcall Eu sei que eu conheço alguns lugares Que tem Vodcall Vodcall Cadê? Hey What? Tá Eu deveria estar olhando aqui talvez Ou então Resource Locations É Eu deveria estar olhando aqui Então talvez eu saiba Das outras coisas galera Vodcall eu tenho nesses lugares Em particular Eu posso Vamos selecionar aqui Só pra gente ver o quanto que produz cada um Ah Esse lugar aqui Não é ruim É ruim Eu queria Esse lugar aqui é decente Não é Maravilhoso Mas é decente Isso aqui também é um bom lugar Porque são dois recursos de luxo aqui Hum... Oitenta e quarenta e nove Esse lugar aqui é excelente Qual que é a distância? Importante olhar a distância também Esse aqui já tá ordenado por distância né Tá então Essas coisas aqui estão bem longe Essa aqui que tá pertinho É o que menos produz Talvez a gente pegue ele Porque ele tá mais perto tá galera Assim Extremamente mais perto Esse aqui também não está tão longe Talvez a gente pegue esse aqui também Beleza Ah Deixa eu olhar o Kaguar 4 de novo Eu realmente não sei E o Marble Também não sei Ah E assim nós podemos ir descendo aqui né Deixa eu olhar só mais dois aqui galera Ah Ok Mas já tem alguém minerando lá Então não vale a pena né A gente não vai lá brigar com os caras Na verdade eu já fui lá Na verdade eu que estou indo lá né Não É o Lawless Jail Que tá indo pra lá Deixa eu selecionar isso aqui Um lugar bem decente na real Ah E o próximo seria o Neft's Wine ali Cadê? O vinho de qualquer coisa Eu sei que isso aqui tá em ordem alfabética Mas às vezes é difícil Tch Tá Lá em Gurhat Que é um Ocean Plan Nós temos isso aqui Vamos selecionar isso aqui 29% só Uau Ah Aí dói né E é longe ainda Deixa eu ir pra lá Felizmente não dá pra fazer muita coisa galera Vamos continuar nossa Nossas brincadeiras aqui Nesse lugar aqui tá Como é um lugar próximo Nós poderíamos pegar um monte de coisas aqui Desde que valha a pena Tá Isso aqui não Isso aqui Tá ok Ixi mas são todos os recursos comuns Que nós já temos O que é isso? Argônio Ok Isso aqui não tem nada Aqui tem Recursos comuns Recursos comuns Recursos comuns Recursos comuns Aqui tem bons lugares Na verdade pra colonizar galera Né? Por incrível que pareça Bons lugares ali pra colonizar O que que tem aqui? Tá Não tô conseguindo clicar Ah Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Aqui E aqui É de fato Neste lugar aqui não tem mais nada Algumas aves de exploração terminaram O que elas estavam fazendo Deixa eu pegar elas aqui Ah Você por favor vá Reabastecer Cadê você? Você por favor vá Reabastecer Refull The nearest Perfeito Cadê o outro cara que tá sem missão? Você está bem Você por favor vá Explorar Ah O sistema mais próximo não explorado Ah Você também tá sem missão Você também tem que reabastecer Refull The nearest Perfeito E esse cara aqui tá ok Beleza ok Então nossas explorações estão acontecendo de novo Tá Acho que nós estamos fazendo um bom trabalho aqui na exploração Eu poderia vir pra cá Pra tentar pegar aquilo ali ó Né Ali está apontado que tem alguma coisa ali Alguma descoberta que eu fiz Mas Não vou fazer esse brush não Ah Constructionship completou aqui Beleza ok Ah Vamos Vamos Pra próxima construção Se eu não me engano Eu queria pegar vodcon né E tinha um lugar que era Mais ou menos bom de vodcon Quase certeza disso Ah Vodcon Perfeito Ah Todos os lugares Na galáxia Esse lugar aqui é o lugar que tá mais próximo Não tem tanto vodcon Esse lugar aqui não está tão longe também Aqui tem uma continuidade descente de vodcon E aqui Aqui também não tá tão longe né 42,60 Tem Kesslund e tudo mais Ah 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 E Ice Planner É Talvez isso aqui seja um lugar bom tá Ah Só que como tá verdinho Não Isso não significa que eu já esteja Coletando Não Na verdade não Talvez Signifique que eu já estou pegando alguma coisa aqui É De fato já estou pegando alguma coisa aqui Beleza Então Aqui galera É gás e luxury Tá vendo Isso aqui Vodcon Quase certeza que é luxury Luxury resource Mas é moderado Ok Não tem problema nenhum Nós queremos Vamos aqui para as nossas naves de construção Clicar aqui E vamos construir uma gas station com luxury Tá Então por favor faça isso Ah Esse lugar aqui nós já estamos pegando Esses tipos de hidrogênio e tudo mais E outras coisas também Ah Que que rolou Estou sendo atacado por uma space whatever aqui Então corre gritando meu querido Isso Boa Correu gritando Ah Tem coisas decentes aqui Não Não Na verdade não Vamos ver aqui Nada 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 Outra nave de construção terminou Legal Tá Agora eu vou por aqui mesmo galera Vamos por aqui Vamos ver algum lugar aqui que faça sentido Deixa eu Dar zoom out Ah Escrito bem longe Vamos ver aqui galera Algum lugar que tenha vários recursos Ah Que sejam interessantes Ah Isso aqui está longe Aquilo ali tem Já canta ivory né Porque não é ruim Deixa eu achar aqui galera Rapidinho Galera Eu acho que vou pegar isso aqui Aqui tem polímero Que é bem interessante E a gente usa bastante Ah Mas principalmente tem Kesturian Skin Também é um recurso de luxo Que nós não temos ainda Ah Eu já vou mostrar qual que é o problema desse lugar Mas deixa eu setar a nossa construção aqui primeiro Ah É você mesmo Eu quero Build Eu quero Mining Luxury Station Ah Olha só O problema desse lugar aqui Tá É que ele vai ser o primeiro lugar a ser atacado Sim Com certeza Ele vai ser o primeiro lugar a ser atacado Tá Vocês podem ficar tranquilo Inclusive Ó Os piratas Uou 4500 Meu querido Não sei assim A gente tá na amigo Por que você tá fazendo isso Oh 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 Tá bom vai Eu não quero me envolver em guerras nesse momento Tá Guerras nesse momento seria bem ruim Como é que tá seu firepower Não é tão grande Não é tão grande Daqui a pouco a gente pode se fazer desse contrato Ah Aquela quantidade de dinheiro que ele pediu é meio absurda Tá Ela pode sim ferir a nossa economia Ah Essa nave de exploração acabou Por favor Vá explorar Ah O próximo setor Legal Uma das coisas que eu acabei me esquecendo completamente galera Tá E de fato eu me esqueci Foi de verificar Cadê Olha aqui É aqui sim É que tá aqui embaixo né Foi de verificar se nosso resort Está Cheio Tem 852 Kiadeans Aqui Não acho que tá cheio não Acho que ele cabe bem mais Vamos até dar uma olhada no design dele aqui Ah Você tem dois Standard Passengers Capacity Ah Você cabe um bilhão e duzentos Então não Ok Nosso resort não está lotado Não tem por que construir outro resort Enquanto isso Ah Essa nave de exploração também terminou Por favor Vá Reabastecer Newer Shipyard O cara tá bem sem combustível Nave de exploração sendo atacada Por algum motivo Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante nesse sistema O sistema tá bem longe né Mas vale a pena sempre dar uma olhada Nada demais Constructionship também terminou aqui Legal Ah Vamos dar uma olhada aqui Pera aí Deixa eu só lembrar onde você está Está nesse ponto Vamos ver se Nesse mesmo sistema Se tem alguma coisa também que vale a pena pegar galera Só recursos normais né Corriqueiros que nós já temos O que é isso aqui Não Isso aqui é uma gas station Hum Não acho que tenha mais alguma coisa aqui galera Que nós queiramos minerar tá É de fato não De fato não Ok Ah Salvo engano aqui nesse planeta tinha coisas para se minerar Se bem que eu acho que já peguei tudo Já tem Quatro estações aqui Eu realmente Ah Isso aqui não é um planeta É e tem uma lua do lado Ok Ok Nada demais Nada demais Aqui talvez Também não E aqui Hum Hélio e hidrogênio Não A gente já tem boas fontes de hélio e hidrogênio Ah Nesse lugar não Esse lugar aqui é silicone e ossália Ossália nós já temos bastante Perdão galera Isso aqui tá ok Vamos ver aqui Isso aqui já canta ivory Não 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 Tá Eu realmente Hum Cursos básicos de novo Nada nesse lugar aqui também E aqui Tá Então aparentemente próximo Quer dizer Pelo menos esses sistemas que eu me lembrava Que tinha várias coisas que nós podemos pegar Ah De fato não tem mais nada tá galera Deixa eu achar mais uma boa fonte de recurso aqui E eu já volto com vocês Um segundinho Galera Ah Eu preciso encerrar o episódio tá Eu ainda não achei a outra fonte de recurso aqui No próximo episódio nós vamos começar fazendo isso E continuando nossas pesquisas e tudo mais Ah Eu preciso refitar algumas coisas Ah Mas eu tava dando uma olhada aqui Deixa eu até vir aqui em high tech Ah Não perdão não é high tech É aqui Eu preciso aumentar o tamanho das nossas naves Nós vamos aumentar daqui a pouco né A próxima função depois de damage control Ah Uma vez que damage control esteja feito E que nossa capacidade esteja aumentada para 400 Provavelmente eu vou refitar todas as nossas naves As fragatas e tudo mais Ah E eu vou refitar também Ah E eu vou construir a próxima classe de naves tá galera Deixa eu até olhar uma coisa antes de mais nada É Eu sinceramente acho que já tá no ponto Onde nós Poderíamos fazer isso Ah Não que eu tenha escudos novos Hum Não Não sei Na verdade eu não estou convencido galera Porque Eu não tenho novos thrusters Eu não tenho novos Eu não sei Eu não sei Eu tenho novas armas né Daria para construir coisas novas aqui Enfim galera Vou dar uma analisada De repente Quando aquilo ali terminar Nós vamos fazer sim um refit Em todas as nossas naves tá bom Aquele abraço do Aka Com mais proteção de vocês comigo E até mais Tchau tchau tchau